Portanto, isto aqui para mostrar que, de facto, não foi muito bom o Sr. Diretor da Ação Psicológica Alberto Garcia ter dito aquilo. E então, como eu prometeu e como eu disse há bocadinho que é uma pessoa urbana, uma pessoa de palavra, e eu acredito piamente que assim seja, eu gostaria que também, agora aqui no mesmo espaço, pedisse desculpas ao deputado Alberto Costa Júlia. Eu quero que me faça o seguinte, eu faço um desafio. Traga-me o documento que o Sr. Deputado ou o Presidente da Assembleia Nacional a dar nota da sua ausência. Outros pais que dê a respeito à data correspondente. Quando eu recebi isso, eu não interrompi, não me interrompi. Não, não, não. Eu quero que efetivamente me traje. Quando você este documento assinado o meu minuto continua a ser o seguinte. Eu vou dividir em dois. Numa ordem, e porque é isto que me obriga a ser feito aqui, eu gostava que o meu querido amigo Raul Danga olhasse para o partido que se chama o Tratado de Gratidão de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino tem três níveis de gratidão. O nível superficial, o nível intermédio e o nível mais profundo, que é o nível obrigacional. Quando este nosso querido irmão e amigo estava na amargura total, fomos nós que o recebemos. Fomos nós que cuidamos dele. Não cuspa no prato que você comeu ontem. Não diga que nós somos uma situação. Eu estou apenas a dizer aquilo que tenho que dizer aqui agora. Por outro lado, também devo dizer o seguinte, é necessário que nós saibamos. 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 Que nós saibamos.